Nem nas viagens, mas a gente tava precisando muito. Então eu falei, ai, será que eu vou? Será que eu não vou esperando uma cesta? Aí eu falei, não sei, vou embora, né? Aí eu passei em Guarulhos, passei na Santos Dumont. Conhece a Santos Dumont? Você é de Santos Dumont? Passei na Santos Dumont e vi o caminho bem pequenininho, rosa, assim, espacionado. Falei, nossa, que lindinho, né? Um bem igualzinho, bem pequenininho. Eu peguei o telefone e liguei na empresa. Falei assim, ai, vocês estão precisando de motorista? Você pega o motorista mulher? O encarregado falou assim, não, a gente nunca pegou. Mas por quê? Pra quem? Pra você? Eu falei, é. Ah, vocês não pegam? Não, tipo assim, nem lembro como que eu falei. Você teve antes no caminhão? Hein? É, ele me chamou pra ir lá fazer uma entrevista na segunda-feira. Aí eu fui, aí ele viu minhas coisas lá na internet, ele até gostou. Meu chefe até hoje, né? Ô, Thiago, ó, beijo pra você aí. Até hoje. Não, o Thiago adora essas coisas de aparecer na televisão. As empresas geralmente não gostam, né? Sim. Ele gosta e se eu precisar, ele me empresta o caminhão hoje. Pra mim, não é vídeo. Esse do chefe caminhoneiro, ele me emprestou o caminhão. Eu não tava mais trabalhando lá. Não, mas ele é muito bacana. Ele é um amor de pessoa. É que eles querem de um...